Passa por cada situação, meu Deus, nesse programa, promoção em tempo de carnaval para participar. É muito fácil, você vai botar uma fantasia, eu tô fantasiada de rocicleia, tá minha gente? Vou já contar a piada aqui, tá? Você vai se fantasiar, vai fazer a foto, postar no seu Instagram com a hashtag em tempo de carnaval. E aí, a foto mais legal, primeiro lugar, vai levar R$ 150,00 de volta, de presente da Carobo Vicente. Para o segundo lugar, você que fez a foto e tirou em segundo lugar, vai levar um vale-almoço no valor de R$ 150,00 no Naoca Restaurante. E para o terceiro lugar, a foto mais criativa, a foto mais legal, a foto que faz a gente ficar muito divertida, vai levar um fim de semana no Iracema Falls. Presidente Figueiredo. Eu já quero, eu me amarro e... Que mais direita, eu esqueci alguma coisa? É isso mesmo, tem que botar a hashtag, ó, hashtag em tempo de carnaval. Tá aí, ó, hashtag em tempo de carnaval. Vai ter um júri para poder escolher qual é a melhor fantasia. Aí você pode postar tanto no Facebook quanto no Instagram, tá aí o júri. E nós temos vencedores primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu vou arrumar minha fantasia para poder participar, porque eu não sou besta nem nada. Vamos lá, 12 horas e 35 minutos. Esses adereços aqui são do Bandeirão e lá você encontra um monte de fantasia. Qual foi a fantasia que Marina escolheu? A fantasia de Marina hoje cedo foi de Mulher Gato, que mandaram foto da Marina vestida de Mulher Maravilha, vestida de Mulher Gato. Acho também. Três? Manda as três. Manda as três fotos de Marininha logo para a gente poder fazer aqui. Não se esqueçam de curtir em tempo oficial, ok? Vamos fazer o nosso agora premiado. Tem vinheta, diretor? Do agora premiado? Solta a vinheta aí do agora premiado. Você que tem do outro lado, nós temos Carol Burticente. Fica agora premiado no ar. Solta a vinheta. Eu estou de Rocicléia hoje, né? Quem nunca foi para o Lupus lá no... No Lupus Bar? Lá na... Não. Lá em Fortaleza. Presta atenção, lá no Ceará. Olha aqui, minha gente. Nós temos um Vale Compras no valor de 100 reais. No valor de 100 reais para Carol Burticente, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome. Endereço certo. Onde tem Carol Burticente? Tem Carol Burticente lá na Avenida Senador João Bosco. Menino, acho que tem um negócio rosa aqui no meu olho, viu? Ai, meu Deus do céu. Tem Carol Burticente lá no Senador João Bosco, que fica do ladinho do iShop São José. E tem também Carol Burticente na galeria do supermercado Carrefour, para o pessoal se arrumar muito chique, porque eu já fui lá me arrumar e eu já me ajeitei muito lindo e muito chique lá na galeria do Carrefour, que tem Carol Burticente também, viu? Carol Burticente é um lugar especialista em loura. Você que quer ficar loura, você que quer ficar linda em loura, diva, vai lá na Carol Burticente. Tá pronta a ligação? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Burticente, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Roda aí o VT de novo. Salão de Beleza Carol Burticente, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Carol Burticente, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. Ouvi a Ingrid aqui do meu ponta, alô? Se a gente você liga, ninguém atende, meu povo. Quem ligou, quem ligou pra gente, pra participar do nosso Agora Premiado, fica ligado que a Ingrid está ligando desesperada. Atenção, Armando Mendes, chegou a hora. Carol Burticente, porque Lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Atenção. Alô? Lugar de Mulher Bonita é no Burticente. Ipla! Na Carol. Ipla! Não dá, não. Não dá. Ai, por favor. Ai, gente, quem tá falando? Mas de onde tu tirou a Burticente? Quem tá falando, deixa eu falar com a moça, pelo menos? Não, diretor. Meu Deus. Bioticente. Ter esse lugar? E agora, dá tempo de fazer outro? Que que, gente, que situação. Vamos sortir a outro número. Bioticente, Lugar Bonito, Carol. Trocou tudo. Gente, olha só. Enquanto a Ingrid está tentando manter contato com o pessoal que ligou, nós temos a nossa Em Tempo de Carnaval, que é uma super premiação para a melhor fantasia. Ah, não. Agora é o Instagram. Em Tempo Oficial. Olha lá eu e a foto da chefa ali, ó. Em Tempo Oficial. Você que tem do outro lado para ganhar o super kit do Inecap Hair, tem que ir lá e ver as instruções da foto, tá? Tem que seguir Marcela Asbar, seguir Marcela Rosa, seguir Marquinhos e Pereira, seguir Priscila Mello, vai seguir Luan Momento, tem que seguir, não. Vai seguir Priscila Gama, Juscelio Paiva, Fred Rocha, Mariana Rocha. Esqueci alguém, diretor? E o nosso Bruno Fosseca, amor. Oh, meu amor. Esqueci de você, não. Você tá acompanhando aí o nosso Em Tempo Oficial, que tem o Julinho lá na Nativa FM. Tem o Em Tempo de Carnaval, que é a promoção que eu tô aqui vestida pra você, com o doutor Roberto Vieira lá da Dapele. Pessoal, todas as informações que acontecem aqui no Em Tempo, você fica por dentro do nosso Instagram, o nosso perfil oficial, Em Tempo Oficial. Ali, ó, o nosso agora, o fantasminha lá do Pluft, que veio aqui no programa, né? Você tá acompanhando aí, ó. Pluft. Pluft, pleft. É só Pluft. Gente, acompanha aí todas as meninas que vêm aqui, olha, fotos lindas feitas pelos nossos fotógrafos lá do Jornal Em Tempo, pelos profissionais em fotografia do Jornal Em Tempo. Tudo isso você acompanha no nosso Em Tempo Oficial, que tá sob o comando da Chai. Vamos lá, minha gente, agora sim. Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Petrópolis. Alô? Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e lugar certo. Errou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Não é lugar, é nome e endereço certo, meu pai. A gente vai encerrar o programa da comunidade. Vou ter rápido, só pra tirar a onda com a menina. A gente vai encerrar o nosso programa da comunidade. Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Não é lugar, é nome e endereço. 12h41, amanhã tem mais. Tchau, gente. Não esquece de ir lá curtir, hein? Não esquece de mandar foto, hein? Presta atenção, participa. Tchau, até amanhã.